Após o rompimento de seu relacionamento, decidiu se abrigar, se recolher em sua casa, largou o emprego. A faculdade decidiu ocupar o seu tempo com pensamentos com o ex, para que pudesse se recuperar do fim de seu relacionamento. Três meses se passaram, quando tudo parecia não piorar, piorou quando descobriu que o fim de seu relacionamento foi provocado por uma terceira pessoa. Sabendo disso, decidiu seguir em frente e dar continuidade em sua vida. Antes que pudesse sair daquela casa, observou um vazamento de água que já estava ali. Há três meses atrás, abriu sua porta e verificou que aquele vazamento de água não era um vazamento qualquer. Ele já tinha se expandido por toda a cidade, atrapalhando o cotidiano de várias pessoas. E logo se deu conta do desperdício de tempo que passou em seu momento de recolhimento. A cada passo que dava sobre esse alagamento, a água baixava. E isso fez com que ela e as pessoas que foram impactadas por aquele vazamento, pudessem seguir e dar continuidade às suas vidas. Existem muitos relatos sobre sonhar com o vazamento de água. Nesse vídeo, você saberá a interpretação e o significado de sonhar com o vazamento de água. Eu sou Erisson e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Os sonhos com o vazamento de água são sem dúvida um sonho exagerado. Para que quem sonhou possa tomar uma atitude o mais rápido possível. Pois, à medida que o tempo passa, a água transborda, causando aborrecimentos desnecessários. Os vazamentos de água em nossos sonhos quase sempre são notados em torneiras que pingam sem parar. Mesmo não tendo água na tubulação. Telhados que transbordam água mesmo sem estar chovendo. Vazamentos em paredes. E às vezes aquelas paredes nem existem no mundo físico. São sem dúvida. Sonhos que despertam a curiosidade de quem sonhou. Segundo a corrente esotérica, sonhar com o vazamento de água limpa, ou seja, água potável, significa que quem sonhou está administrando seu tempo precioso com pessoas que merecem esse investimento de tempo. Pois antes era como se não existisse uma regra clara para que se pudesse investir esse tempo, essa energia. Antes, a mesma quantidade de tempo era atribuída por igual a todos, ou até pior, de maneira não proporcional ao que aquela pessoa ou pessoas contribuíram ou estão contribuindo na evolução de nossas vidas. Sonhar com o vazamento de água não potável, segundo a corrente esotérica, significa que quem sonhou ainda não se deu conta do tempo e energia. Que está investindo no seu círculo social, ao ponto da água do vazamento da torneira, do telhado, da parede ou qualquer outro local que geralmente flui água potável, aparece nesse estado, ou seja, não potável, suja ou barrenta, complementando o aviso do vazamento. Não perca tempo com quem não te mereça, distribui seu tempo e os seus pensamentos de maneira proporcional ao que podem contribuir com sua vida. Pois na vida, muitas pessoas contribuem com o nosso progresso, enquanto outras se encarregam apenas em pausar esse progresso. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, até mais. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, até mais.